Já a nossa palavra de hoje tem a ver com isso que é aí, burnout e quando a máquina pifar. Esse é o nosso tema. Este naturalmente é um assunto que está aí, muito em pauta, muito tratado, inclusive do ponto de vista pastoral da igreja, particularmente após, ou no contexto e após a pandemia também do Covid-19. Para isso é preciso que a gente entenda o seguinte, quando Deus criou este mundo, quando Deus criou, ele pensou formas deste mundo funcionar. Ele pensou o mundo de alguma maneira, ele planejou a criação. E ao criar, ele ofereceu direcionamentos, que a teologia reformada chama de mandatos. Ele deu mandatos. Três grandes mandatos. O primeiro deles, o mandato espiritual, ou seja, esse homem foi criado com o propósito de glorificar a Deus. Ou seja, isto é básico. É da sua identidade. Faz parte desse ser criado a vocação de glorificar a Deus. O segundo mandato é chamado de mandato social. Ele está relacionado à família. Então, Deus cria o casamento. Deus pensa o casamento. Deus pensa a família. Deus pensa a família, a criação de filhos. Ele diz, para nós enchermos a terra, termos filhos. Esse é um mandato que, aliás, as pessoas não tiveram grande dificuldade de cumprir. Até agora, pelo menos, não. Ok? Então, há esse mandato social. Ou seja, esse mandato de estabelecer a sociedade com o núcleo no casamento, na unidade familiar. E o terceiro mandato, que é o que nos toca muito na tarde de hoje aqui, é chamado de mandato cultural. A palavra cultura vem da agricultura, de cultivar alguma coisa. Ou seja, cultura é criar, é promover valores, práticas, instituições, procedimentos. E é aqui que Deus, no mandato chamado cultural, ele traz o mandato para nós trabalharmos. Ou seja, para nós, para o ser humano, dominar a terra, gerir a terra, funcionar como uma espécie de mordomo, de gerente, de administrador, para usar uma linguagem do livro de Gênesis, para cuidar do jardim, para lavrar a terra e mais, para fazer uma sistematização do mundo vivo, do ser vivo criado. Isso é usado no livro de Gênesis como dar nome aos animais, que não é simplesmente olhar para um animal e dizer, é um leão, é um elefante. Não é exatamente isso. Ou seja, é para definir espécie, tipo, as cadeias, como esses animais se relacionam. Ou seja, já há neste ser humano um chamado, uma vocação para o trabalho. Esse Deus que trabalha, que cria, aliás, essa é a linguagem mesmo do Gênesis, ele está a trabalhar, esse Deus também nos concede o mandato para o trabalho. Está lá lá, seis dias trabalharás, farás toda a tua obra. Ou seja, então, isto é um chamado. E aqui, nesse mandato cultural, observe algo importante. Ele é dado ao ser humano, homem e mulher, para trabalhar como vice-regentes ou mordomos de Deus, para expandir o reino de Deus e a glória do Criador por toda a criação, sujeitando, cultivando e guardando a terra. Ou seja, esse ser humano, homem e mulher, são chamados para trabalhar. Foram criados com inteligência, com capacidade criativa, com relacionalidade, com espiritualidade. É o mandato da cultura que, inclusive, é o berço das artes. É o mandato que estabelece o contexto das artes na estrutura da criação. Qual o projeto, então, do mandato cultural? O alvo é a glória e a expansão do reino de Deus aqui nesse mundo, tendo em vista ainda mais o progresso da sociedade e o pleno potencial da criação. Ou seja, esse ser humano, ele será ativamente partícipe nesse potencial da criação. Ele não apenas apanha a criação e a deixa do jeito que ela está, mas ele promove cultura, ele, por assim dizer, ele enriquece essa criação. O seu trabalho modifica coisas, o seu trabalho cria beleza, o seu trabalho faz música, tem metalurgia, tem agricultura, tem a pecuária, tem a multiplicidade de possibilidades que o ser humano pode realizar. O João de Barro faz aquela casa extraordinária, aquele pássaro, com aquela casa de barro que está ali, a gente acha uma coisa extraordinária, ok, mas o João de Barro, desde que é João de Barro, faz aquela casa da mesma maneira. Já o ser humano, não. Ele faz casas, ele está fazendo casas aí nas estações espaciais, faz casas nas regiões no fundo do mar, ele faz casas subterrâneas, ele faz já grandes torres, como você tem aqui em Campina Grande, ele faz coisas extraordinárias, porque ele é ser humano, imagem e semelhança, criado a imagem e semelhança de Deus. Então, esse ser humano, com o mandato cultural, ele tem um chamado para o pleno potencial da criação, com o método, o trabalho manual, lavrar, cultivar e guardar, o trabalho intelecto criativo, não é, deu nome a todos os animais, e faz parte desta estrutura do mandato cultural, algo que é muito importante para a nossa palavra de hoje, e ainda importante para a palavra de amanhã também, o Shabbat, na língua hebraica, Shabbat, é descanso, que não tem a ver só com o sétimo dia, tem a ver com o sétimo dia, ok, mas o Shabbat é, antes de tudo, um princípio, a saber, o homem é destinado, não só o ser humano, mas a criação como um todo, ela é chamada a fazer ciclos, trabalho, descanso, exercício, descanso, a esfera do descanso, na língua hebraica, é chamada Shabbat, ou princípio sabático, de onde tem a nossa palavra em português, sábado. Então, observe, observe isso, homem e mulher foram criados e comissionados por Deus para o trabalho, e ambos para muito trabalho. E aqui chega o problema nosso, porque depois da queda, ambos sofrem as consequências do pecado ao realizarem o seu trabalho. Ou seja, a cosmovisão cristã afirma que Deus criou o ser humano, mas também afirma que esse ser humano entrou em uma queda, a palavra queda é uma precipitação, e essa queda atingiu o nosso trabalho. Ou seja, essa queda, ela comprometeu a forma como nós exercemos, atendemos àquele mandato cultural que nós nos referimos há pouco. Então, em nossa teologia, o trabalho situa-se, nós hoje vamos ter fundo musical, ok? Vamos ter um pouquinho de paciência, vamos aqui essa parte com fundo musical, ok? Então, vamos lá. Em nossa teologia, o trabalho situa-se na criação, sendo, portanto, um dever de todo ser humano. O trabalho está no mandato cultural, devendo, portanto, ser realizado em obediência a Deus. Tem um livro chamado Evangelho no Trabalho. Dá para você ler comigo aquilo lá? Todo mundo consegue ler? Vamos para a gente não dormir? Vamos juntos? Quando eles desobedeceram ao mandamento de Deus, e se rebelaram contra ele, O trabalho deixou de ser simplesmente uma colheita da abundância de Deus. O pecado de Adão e a maldição de Deus contra o pecado afetou até o próprio solo. O trabalho se tornou doloroso e necessário para a própria sobrevivência de Adão e Eva. O lugar onde antes a terra produzia vigorosamente seus frutos, agora se tornara mesquinho. A terra reteve suas riquezas, e os seres humanos foram forçados a trabalhar de forma dura e penosa para obtê-las. Você está observando, o trabalho agora tornou-se um farto, tornou-se um peso, tornou-se doloroso, tornou-se possivelmente cansativo, fastidiante, tornou-se alienado, tornou-se um problema. Ou seja, a queda chegou ao trabalho. E eles continuam. Compreender essa parte da história bíblica e o lugar do trabalho nela é, na verdade, crucial para nós como cristãos, pois ela ajuda a explicar ela ajuda a explicar por que o nosso trabalho sempre será, em um grau ou outro, marcado pela frustração. O trabalho é difícil porque nós, e o mundo ao nosso redor, temos sido afetados pelo nosso afastamento de Deus. Por causa disso, não deveríamos nos surpreender com o fato de o trabalho ser, às vezes, difícil e doloroso. O trabalho tem a tendência de nos desgastar e esgotar. Ele pode ter uma fonte, ele pode ser uma fonte de grande frustração em nossa vida. Então, eu dizia a um jovem de nossa igreja, dias atrás, eu dizia para ele assim, olha, todo trabalho tem seus escardos e tem seus espinhos. A terra agora nos produz cardos e abróleos. ou seja, faz parte da realidade do nosso trabalho algum aspecto doloroso, desgastante que produz esgotamento. E aí, eu fecho a citação deles para a gente avançar. Por outro lado, não deveríamos nos surpreender com o fato de que, quando realmente apreciamos o nosso trabalho, há um perigo sempre presente de que o nosso trabalho nos consuma completamente a ponto de nosso coração ser definido pelos interesses do trabalho e sermos reduzidos a meros trabalhadores. E aí você tem duas grandes mentiras. A primeira é, e elas são comuns aí, apesar de serem mentiras, elas são, não por isso, elas deixam de ser altamente populares. A primeira grande mentira é que a vida encontra o seu sentido último no sucesso do trabalho. Não. A vida tem sentidos para além do trabalho. O trabalho não esgota o sentido da nossa vida. Ele é parte significante, ele é parte identitária, identitária, mas ele não esgota a nossa, nosso sentido ali. E a segunda mentira é, o trabalho é apenas o mal necessário para o caminho do lazer, ou seja, na verdade, o trabalho é uma coisa horrorosa, não quero trabalhar de jeito nenhum, dou graças a Deus quando chega a sexta-feira, é sextou, graças a Deus, e quando é segunda-feira, é terrível, não quero nem saber desse negócio, porque então assumimos uma perspectiva de que na verdade o trabalho é apenas o mal necessário e assumimos com o trabalho uma perspectiva eminentemente negativa, ruim. Fica claro? Então esses dois polos aí não nos ajudarão de maneira nenhuma e não promoverão o bem do ser humano de maneira alguma. Aí nós chegamos ao contexto da nossa palavra de hoje que tem a ver com a relação trabalho e doença. Penso que todos nós entendemos, penso que aponto mais ou menos pacífico de que a relação que uma pessoa tem com o seu trabalho pode adoecê-la. Ok? Ou seja, a forma como uma pessoa lida com o seu trabalho pode adoecê-la. Ou seja, e aí nós temos três situações que eu quero descrever aqui para que a gente possa situar o nosso conceito adequadamente. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, nós temos aquela situação em que o adoecimento não tem como causa direta o trabalho, porém, este adoecimento compromete a capacidade laborativa, a capacidade de trabalho. Ok? Nesse caso, vamos lá, nós não estamos no chamado contexto de burnout. A pessoa tem um tipo de adoecimento, esse adoecimento compromete a sua capacidade de trabalho, mas isso não é o burnout. Ok? não se configura com o burnout. Ele pode ter tido, por exemplo, um quadro depressivo oriundo de uma situação vivida em outro contexto, esse quadro depressivo agravou-se imensamente, ele ficou incapacitado para o trabalho durante um tempo, mas isso não se qualifica como um burnout. Por quê? Porque ele chega no trabalho como uma espécie de consequência e não como matriz e não como causa. Tudo bem, gente? Deu para entender? Ok. Então, nessa primeira situação, um diagnóstico diferencial, se tem alguém aqui da área da medicina ou mesmo das psicologias, entende o que eu estou falando, um diagnóstico que faz uma diferenciação de vizinhanças ali, nós não podemos qualificar esse adoecimento como burnout. Porém, aí eu chamo agora a atenção, essa dissociação nem sempre é tão simples de ser feita, por vezes, entendam, pessoas com determinadas pré-condições são mais facilmente adoecíveis em determinados tipos de trabalho. Então, você tem uma pessoa com um determinado perfil, determinada característica de personalidade, elas se inserem em um determinado tipo de trabalho e essas duas coisas acabam se tornando, por assim dizer, um potencial para que ela adoeça naquele tipo de trabalho adequasamente, ou seja, elas ficam mais susceptíveis a adoecerem quando inseridas em alguns padrões laborativos. Nós temos um segundo caso, que é o adoecimento é por conta do trabalho. O trabalho, ou seja, o trabalho tem relação direta com o adoecimento. Isso é, há uma relação direta de causalidade entre o trabalho e o adoecimento. É aqui que nós vamos situar o que chamamos de burnout. Eu volto a isso daqui a pouco, mas antes eu preciso fazer um pequeno parênteses para a gente entender umas dinâmicas aqui. Vamos lá. é tentar entender um pouco essa relação entre prazer ou desprazer no trabalho e como isso se relaciona com a doença. Você pode ter prazer ou não ter prazer no seu trabalho. Se você não tem prazer, isso, claro, isso é ruim. Também você tem prazer, isso também pode ser perigoso, eu já volto a isso. E isso ter relações com o adoecimento porque aqui nós temos o binômio amor e trabalho. E a grande pergunta pra nós aqui é o quanto amamos aquilo que fazemos? E às vezes o desprazer, o tédio, o desprezo e até a aversão a um determinado trabalho podem chegar ao ponto de adoecimento, a pessoa experimenta o trabalho assim como uma obrigação, como uma coisa muito pensada, tem baixíssima realização naquele trabalho, o trabalho é um fardo, uma experiência dolorosa. Aqui é raro encontrar pastor que tem essa característica aqui. Eu lido com pastores, lido na formação de pastores, lido com sou de uma família de pastores, trabalho, leciono no seminário, eu percebo que geralmente os pastores gostam do que faz, do que fazem, há exceções, mas os pastores geralmente gostam. Então, geralmente o pastor que mais sofre no pastorado é aquele que vem de uma visão muito romântica, aquele que vem de uma visão muito idealizada do ministério pastoral e que às vezes não serviu ainda como um iniciante, como um aprendiz, no ministério de um pastor mais experimentado, não foi inserido num contexto de igreja, de repente está ali, se converteu, logo é enviado para o seminário e aí tem uma visão mais idealizada e aí enfrenta uma situação difícil. Geralmente esse perfil tende a sofrer mais o ministério pastoral. Ok? Então, geralmente não é tanto esse o campo do pastor. Agora, existem aqueles, e aí é um ponto, em que situações, circunstâncias ou experiências na trajetória com o trabalho podem fazer com que a pessoa migre de uma posição prazerosa naquela atividade para uma condição de adoecimento. Exemplos são acidentes e experiências traumáticas no trabalho. Quero citar algumas situações. uma delas que eu sempre trago. Houve aquele acidente em 2003 lá no em Alcântara Programa Espacial Brasileiro três dias antes do lançamento do foguete aquele VLS-1 que colocaria em órbita dois satélites brasileiros. Era o terceiro lançamento em 2013 e tinha tudo pra dar certo. mas observe agora como que uma das pessoas que coordenavam aquele projeto escreve. Até que às 13 horas e 26 minutos daquele 22 de agosto enquanto as equipes trabalhavam na preparação do VLS-1 para o lançamento um dos propulsores foi acionado indevidamente preso na base ainda dentro do galpão o foguete não teve como subir e explodiu em poucos segundos tudo estava perdido a base o galpão foguete satélites e a vida de 21 de nossos melhores técnicos e engenheiros acordamos em nosso sonho espacial em meio a um pesadelo a maior tragédia do programa espacial brasileiro muitos desses que estavam em Alcântara são de nossa cidade São José dos Campos em São Paulo onde nós temos um centro tecnológico da aeronáutica muitos estavam lá voltaram para São José dos Campos e uma professora minha de curso de graduação aliás de quem eu fui supervisionando ela assistiu ofereceu acompanhamento a muitos desses que vieram de Alcântara traumatizados e sabe o que que ela conta? Ela contava que alguns depois desse acidente imediatamente após o acidente quando eles foram voltar ao CTA o CTA tem portões porque aquilo lá é uma área de segurança nacional tem vários portões em simplesmente aproximar-se dos portões a pessoa tinha náusea tinha vômitos tinha arrepios casos de moças de jovens senhoras que tinham convulsões e que não conseguiam chegar naquele lugar e não só isto depois não conseguiam mais imaginar-se vivendo a mesma experiência essa experiência aversiva e mais não conseguiam pensar em voltar a trabalhar em um projeto novamente passavam mal e tinham vários sintomas dos quais eu vou falar daqui a pouco um pouco mais isto é o que hoje se chama de burnout ficou claro? Uma experiência que advém do trabalho tudo bem? Outros exemplos a professora em fim de carreira que agora que foi sempre gostou de dar aula mas que agora tem experiências terríveis com alunos com pais com o sistema educacional que foi ameaçada por um aluno agora essa professora ela não consegue nem pensar em voltar à sala de aula ela começa a dormir mal ela tem problemas ela não consegue pensar em voltar para uma sala de aula sem que ela tenha efeitos que não são voluntários ela tem um quadro sindrômico ou seja ela tem um quadro de sintomatológico em que essas coisas fazem muitíssimo mal a ela outra coisa isso são tudo casos reais o pai de família que trabalhava não trabalha mais aqui está no presente mas ele não trabalha mais na indústria na indústria do vidro aposentou-se após um processo de burnout agora ele precisa mudar-se para uma outra casa porque a casa dele fica ficava próximo à indústria e só em passar em frente ele passava mal só em passar em frente só em pensar em manusear aquela máquina novamente ele passa mal ele não vê em condições de encarar uma entrevista para fins processuais aquele pastor que acabou de deixar o ministério e voltou para a engenharia escreve lá no meu whatsapp pastor Gilson eu voltei para a engenharia eu não tenho menor condições de subir ao púlpito no próximo domingo o velho pastor que teve aquilo que era chamado antigamente de um ataque de nervos já ouviu falar essa expressão hoje já não usa mais esse ataque de nervos ok e ele então o que acontece ele fica à noite ele vai na cozinha volta vai na sala vai no jardim com a com a com a acordado com o olho aberto não consegue dormir inquieto vai volta vai volta porque sempre foi um bom pastor mas agora enfrenta alguns problemas graves com alguns líderes na igreja não está sabendo lidar com aquilo e está adoecendo ok é minha experiência pessoal eu insisto que é minha experiência pessoal os casos mais paradigmáticos de burnout no contexto do ministério pastoral estão nessa segunda situação e nós temos também aquele sujeito que é o contrário que é o terceiro caso que ele tem uma realização no trabalho o trabalho para ele é uma espécie de ídolo ele crê naquela primeira mentira que nós vimos lá atrás eles têm uma um deleite uma realização tão desproporcional com o trabalho que isso pode chegar ao ponto do adoecimento em inglês eles usam uma expressão para esse tipo de trabalhador compulsivo que é chamado de o que? Workaholic ok o workaholic é exatamente uma pessoa que trabalha compulsivamente ou seja o termo descreve uma pessoa que gosta do seu trabalho mas que o exerce em um padrão desfuncional não apenas desfuncional em um padrão desproporcional ou seja o workaholic é antes de tudo um obsessivo ele tende a uma relação autodestrutiva com o trabalho e aí ele atropela coisas ele atropela pessoas ele atropela esposa ele atropela os filhos ele atropela tempo ele atropela valores ele atropela a vida espiritual dele ele atropela princípios básicos da sua devoção ele coloca ele tem essa relação obsessiva não dá pra eu desenvolver muito isso porque o nosso tempo não é tanto pra isso mas vamos lá no final das contas ele tem essa relação com o trabalho assim por quê? porque essa relação traz uma gratificação pra ele e se você pegar isso do ponto de vista da química ele é alguém tocado a dopamina ou seja na medida em que ele trabalha essa substância chamada dopamina que lá é um neurotransmissor que traz a gente essa sensação de recompensa não é? ele tem ele é mais ou menos um viciado em dopamina todas as vezes que ele tem um êxodo ele faz uma venda aquilo traz uma experiência dopaminérgica prazerosa e ele fica meio que mimado porque a pessoa que está baseada tocada a dopamina tende a ser uma pessoa mimada faz apenas aquilo que gosta então é isso que acontece muitas vezes com o workaholic ele tem aí inclusive hoje no Hollywood nos filmes muito romantizado até celebrado não é? o workaholic enfim podemos até nos sentir orgulhosos por pular refeições dormir menos conseguir trabalhar enfim essas coisas todas e aí tem aquelas frases típicas escolha um trabalho que você ama e não terá que trabalhar um único dia em sua vida ok parece razoável mas também pode ser assim escolha um trabalho que você ama e não deixe trabalhar um minuto sequer de sua vida não é? ok e aí você não tem esse realismo o princípio sabático como a expressão de um ser humano saudável de um ser humano maduro ok por quê? porque a ideia de trabalhar em um horário em que a grande maioria das pessoas não está trabalhando parece trazer uma sensação revigorante de vantagem e há especialistas que dizem que essa sensação vicia e o elemento viciante é ele produz ele metaboliza neurotransmissores que fazem com que ele se sinta meio que empoderado meio que energizado não é? nessa questão teológica e liturgicamente o orcaholic tem uma relação idólatra com o seu trabalho porque a idolatria é uma criação do ego não é? e na verdade essa é a questão então algumas questões aí para a gente se perguntar a busca pelo sucesso pelo desenvolvimento profissional pela realização financeira ou pelo reconhecimento profissional podem levar-nos a quebrar princípios da boa lei do senhor inclusive desconsiderando os termos da relação trabalho e sabático sim nessa busca nós podemos desconsiderar totalmente o respeito básico aos ciclos ideais estabelecidos pelo próprio Deus sim o orcaholico pode ser um adorador de mamão ou seja o adorador das riquezas pode ser um avarento alguém que ama o dinheiro e a bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males então fechando isto só para você ter ideia então nessas três dimensões que eu acabei de colocar é possível uma pessoa ter uma experiência de esgotamento e aqui nós chegamos ao esgotamento profissional e o termo que hoje é usado do ponto de vista clínico para o esgotamento profissional é burnout ok síndrome de burnout o que que é uma síndrome a síndrome é um conjunto desses sintomas ok quando você reúne um conjunto de sintomas em torno de um núcleo comum você tem uma síndrome ok então a síndrome de burnout é um conjunto de sintomas para o esgotamento profissional ok então nesta condição os fatores emocionais e físicos falam mais alto do que os intelectuais e o rendimento acaba limitado pelo comprometimento das habilidades cognitivas falei agora há pouco que síndrome é um conjunto de sintomas e burnout de onde vem essa palavra não é uma palavra que nasceu em português é uma palavra de origem anglo é uma palavra de origem inglesa um anglicismo e resulta da analogia com o motor um motor que queimou ou um motor que perdeu a sua gasolina ou ainda mais um motor que você não tem mais condições de dar a partida ou é como se fosse uma máquina ou um aparelho que já não tem mais a bateria deu pra entender a bateria esgotou-se a carga acabou a palavra burnout vem desta ideia básica tudo bem pessoal ok todo mundo está me acompanhando ou estou falando grego aqui vai lá me ajuda aí está tudo joia joia ok então vamos lá vamos lá existem vários sinais de esgotamento antes de chegar a um nível mais crítico primeiro insônia eu volto a falar isso daqui a pouco a pessoa ok vamos lá epa epa pastor Gilson não dormi outra noite peraí não é assim bom calma aí então vamos lá você não dormiu hoje não dormiu bem amanhã não dormiu bem depois da manhã três mas depois você volta a dormir relaxa tá bola pra frente tudo bem agora você recorrentemente entra dia e sai dia semana após semana e você fica sem condições de dormir liga um sinal amarelo está vendo que tem um sinal amarelo aí liga um sinal amarelo se você fica naquela condição assim ó tipo já viram assar um bife já você fica na cama com um bife sinal amarelo deu pra entender tudo bem e aí você tem um outro fenômeno que é de manhã a hipersonia matinal ou seja você fica letárgico sua memória como você não dormiu você não recupera não faz o sono um reino você não recupera a memória de curto prazo e aí você fica hipersone letárgico abrindo a boca um sono mal resolvido ansiedade vou falar isso amanhã não me pergunte amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso problemas interpessoais mais frequentes você fica mais irritadiço respostas na ponta da língua você fica como se fosse um copo cheio você fica mentalmente mais exausto você parece um copo cheio uma gota já te incomoda um barulho de uma criança uma situação aquele pastor que fala mais alto aquela situação e aí essas coisas vão te enchendo mais dificuldade de prestar atenção dificuldade com foco de concentrar-se de resolver um problema de guardar um número o seu aplicativo te manda um código pra você confirmar insira esse código o código tem seis números aí 60 20 39 aí você você tem muita dificuldade dificuldade de se desligar do trabalho hábitos não saudáveis que não eram comuns anteriormente tipo atraso falta de cumprir tarefas falta de entregar o que você precisava entregar falta de pontualidade produtividade cai queria só enfatizar um pouco o sono porque o sono é um sinal de alerta importante a coisa mais relaxante é o sono estou falando da sedação sedação e sono são coisas diferentes ok o sono é a coisa mais próxima da morte gente e quando você dorme você simplesmente entrega todas as suas defesas e o sono é um sinal de alerta muito importante a pessoa pode passar a dormir apenas quatro horas por noite até aumentar a produtividade em horas noturnas e então fica atento aí no caso específico de pastores podem ser mais susceptíveis ao esgotamento ministerial aqueles que não conseguem equilibrar adequadamente as esferas pessoal familiar e ministerial geralmente pastores que tendem muito frequentemente a cair em quadros de burnout são pastores em que todas essas esferas estão tão misturadas e não apenas misturadas bagunçadas tão um grande novelo é tudo muito intrincado geralmente esse pastor pode ser um candidato ao burnout ok no burnout a pessoa sabe o que precisa fazer mas se sente sem condição de fazer há uma exaustão as habilidades cognitivas diminuem e a pessoa sente-se culpada por isto não é isso aumenta ainda mais o quadro a pessoa fica sente-se culpada e isso hoje é diagnosticado na CID 10 aquele número que a pessoa coloca na sua receita ou na sua na sua guia de licença na CID 10 é classificado como a doença do trabalho deu para entender? hoje classificado como uma doença do trabalho tem três grandes áreas do burnout eu não vou desenvolver isto três grandes grupos de critérios mas eu queria pensar aqui com vocês um pouco mais são os sintomas sinais e sintomas de esgotamento ou burnout pode ser? do ponto de vista físico distúrbios do sono baixa imunidade a imunidade de um modo geral baixa dores e tensões musculares especialmente pontos mais tensionados como ombros e nuca problemas digestivos e palpitações cardíacas do ponto de vista físico esses são sinais mais frequentes ok do ponto de vista emocionais oscilações de humor humor é a nossa linha não é basal oscilações de humor muito instante muito constante nervosismo irritabilidade eventualmente crises de tristeza e choro reações reações exageradas ou desproporcionais e um comprometimento do autoconceito aqui eles colocam autoestima não é exatamente o termo que eu mais gosto o autoconceito se se vamos dizer assim se desregula ok a forma como a pessoa se percebe fica meio que bagunçada do ponto de vista mental geralmente quadros mentais mais confusionais a lógica fica mais empobrecida esquecimentos nem tanto atenção nem tanto esquecimento de coisas muito remotas mas o esquecimento mais de curto prazo aquela memória mais de recuperação imediata então tipo onde eu deixei meu óculos ok ou o que que eu tava fazendo mesmo ou fechei ou não fechei a porta ó nossa gente o nome tava na minha ponta da minha língua essa palavra tava na ponta da minha língua ou é eu vim fazer o que que eu vim fazer aqui é coisas assim ficou claro ficou esse eu fechei ou não fechei passei ou não passei a chave na fechadura esse tipo de esquecimento é mais comum e ele tem razões pra isto tá bom pra ser assim perda de foco e concentração procrastinação que é você lateraliza você pode até começar coisas novas mas você não acaba falta você linha do horizonte ou seja começar desenvolver amadurecer concluir não você procrastina você lateraliza ficou claro e aí você fica naquela linha zero começa e não acabou começa e não acabou procrastinação que não é a mesma coisa de preguiça isso é uma história longa não dá pra trabalhar aqui mas basicamente não é a mesma coisa dependências que podem aumentar vícios e fuga e espirituais que é o nosso campo a tendência é que isso chega na sua comunhão com a igreja na sua expressão de fé e as vezes isso chega no gabinete pastoral e enfim ok já estou chegando lá começa um certo vazio de sentido alguns entram às vezes numa crezinha de fé um certo ceticismo um certo pessimismo em quadros mais fóbicos ficam mais ficam com medo de experiências mais públicas eventos mais cheios tendem a ficar mais sarcásticos mais cínicos e a criatividade diminui ok tudo bem esses são sintomas de burnout ok esses são sintomas dessa síndrome que aí está você precisa se ver como parte do problema e como nós não temos tanto tempo hoje que eu preciso passar a minha palavra para o meu colega pastor Renato que tem uma palavra importante para trazer eu queria chamar você para vir aqui amanhã para a gente tentar colocar um pouquinho de ordem nesse assunto combinados? tudo bem? venha ok? não vai embora com esse fardo pesado e o que eu faço com esse negócio agora tá bem? vem aqui amanhã e aí eu também posso tentar abrir para você ter alguma participação aí como é que estamos de tempo? acabou não é? já é três minutos? ok apenas dizer que encontre um tempo para praticar atividades físicas eu quero falar um pouco sobre atividades físicas amanhã desfrute desfrute de momentos de lazer pegue sol pegue sol luz solar evite o álcool e outras drogas ainda mais se você tiver quadros e o fígado é silencioso se você não tem um ultrassom do seu fígado você não sabe como está o seu fígado então se você já tem um quadro hepático você tem aí uma esteatose álcool nem pensar inclua hábitos saudáveis na sua rotina tente buscar melhores condições de trabalho procure ajuda profissional especializada faça aquilo que eu falei ontem treine 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 auxiliares deu para entender amanhã a gente está juntos se Deus quiser obrigado a todos